Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo nós vamos falar porque Johnny Lawrence nunca conseguiu se tornar o rei cobra que John Cris sempre esperou que ele se tornasse. Se você quer saber mais sobre isso, fique comigo até o final. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. Johnny Lawrence ao lado de Miguel Dias e Tory Nichols são os campeões conhecidos pelo Dojo Cobra Kai. No entanto, nenhum deles conseguiu atingir o nível de rei cobra que John Cris sempre esperou de um verdadeiro Cobra Kai. No entanto, eu acredito que a maior decepção de John Cris foi com Johnny Lawrence que apesar de ter vencido o torneio regional de karatê duas vezes se tornando bicampeão consecutivo, não conseguiu atingir o nível desejado por John Cris. Mas será que se ele tivesse vencido Daniel LaRusso em 1984, ele teria conseguido atingir o objetivo de John Cris? Na minha visão, não. O que o Cris dava a entender em 1984 era que se o Johnny tivesse vencido o torneio, ele teria conseguido chegar no nível máximo. E ele seria o rei cobra perfeito. No entanto, isso não aconteceu. Na minha opinião, mesmo que o Johnny tivesse vencido, ele não teria vencido do jeito certo. Porque da mesma maneira que o Daniel não queria que seus alunos utilizassem de agressividade no torneio, o John Cris queria que um verdadeiro Cobra Kai campeão fosse agressivo do início ao fim. Claro que o Johnny era ataque total, no entanto, ele não queria machucar seus adversários. Ele queria se tornar um verdadeiro campeão jogando limpo. E o Cris o obrigou a jogar sujo na final e mesmo assim o Johnny hesitou várias vezes pra fazer isso. Como vimos em Cobra Kai, o Sr. Miyagi estava absolutamente certo quando ele afirmava que não existia alunos ruins e existia professores ruins. Porque o Johnny não era ruim. Ele apenas era um adolescente com muitos problemas em casa e que havia acabado de perder a sua namorada pra Daniel LaRusso. Ou seja, da mesma maneira que eu falei que o Miguel da primeira temporada de Cobra Kai não era um antagonista e que ele apenas estava agindo daquela maneira por ciúme da Sam, a mesma coisa eu posso dizer do Johnny. Pois o Johnny estava muito enciumado por conta do relacionamento da Ali com o Daniel. Na minha visão, o Johnny poderia ter vencido os três torneios consecutivos, mas mesmo assim ele não conseguiria agradar John Cris. Porque por mais que o Johnny fosse tecnicamente um aluno perfeito para o John, ele não possuía o instinto assassino da Cobra. Mas você acha que a vitória de Johnny LaRusso no torneio de 1984 ia fazer alguma diferença para o John Cris? Já deixa sua opinião aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as nossas notificações. Assim você não perde nenhum conteúdo novo aqui do canal. Nós vamos ficando por aqui. Fiquem com Deus. Um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus permitir. Um grande abraço e até o próximo vídeo, se inscreve no canal e ative o sininho para receber todas as notificações.